Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim gente, comigo tá tudo bem graças a Deus Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês meu jeito de descascar coco Que eu descasco coco na enxada Aí no bolo de macaxeiro que eu fiz, no vídeo anterior Eu perguntei, né, assim, eu falei que eu tinha descascado coco na enxada E perguntei se vocês gostariam de ver meu jeito de descascar coco Aí alguns de vocês disseram que queriam ver, né Aí eu vou fazer esse vídeo hoje mostrando e também vou colher ali umas laranjas, tá certo? Aí começando, mandando beijo, né Vou começar pelo Mundo Doce e Salgado do OZ Balneário Camborio Beijo pra você Cláudia de Miranda Nogueira Beijo, Cláudia Dorilene Franca, Câmara Barros Beijo, Dorilene Dava Gomes Beijo, Dalva Melri Santos Um beijo, Melri Claudemir Teixeira Costa Beijo, Claudemir Vilma Santos Um beijo, Vilma Jacir Ribeiro Beijo, Jacir Valdirene Aparecida Beijo, Valdirene Josete Cardoso Beijo, Josete Esses foram meus beijos de hoje, tá, pessoal? Pra meus inscritos Que Deus abençoe vocês Com paz, saúde Muita felicidade, não é isso, gente? Aí vamos lá descascar o coco Bom, gente, já tô aqui sentada no chão, né? Que pra poder descascar os cocos Tem que sentar no chão, né, gente? Bem apoiada aqui, ó Aí, pessoal, lá assim, ó Eu como é que eu descasco o coco Aqui tá inchado, né? Aí aqui eu pego Aí sento aqui nela, aqui, ó Que é pra apoiar ela Pra ela não ficar Mão apoiada, né? Pra quando a gente bater o coco Não rasgar a mão, né? Não furar a mão Aqui eu tenho quatro cocos, gente Ó, tiradinho o pé, né? Na casa minha eu vou ter o pé de coco Aí quando eu quero eu vou lá e tiro É bem alto, pessoal É difícil de tirar Mas eu consigo, tá certo? Com uma vara Aí eu tiro Agora, gente, é resenha eu tirando o coco, viu? Vem na hora cair na cabeça Se você viu a zoada, né? Vem na hora cair no coco É Vamos lá, gente Aí eu pego aqui Boto o bico da inchada pra cima Tá certo? Gente, de tudo eu sei fazer Eu sou assim Eu sou uma pessoa, pessoal Que eu gosto de aprender a fazer de tudo, né? Pra quando a pessoa precisar fazer as coisas Saber fazer, não é isso? Aí é assim, gente, ó A primeira tira da casca Sempre é ruim de tirar Ó Aí eu pego E rasgo assim, ó Quer ver? Bom, gente, é que os dedos estão secos Pra se cascar Aí lá tem muito pé Quando for agora na Na semana santa Eu acho que minha avó vai mandar tirar Os cocos Porque tem muito A pessoa já não compra, né? Aí Aí, pessoal Eu só vi o povo dizendo Descasse o coco na inchada Porque é muito jeito Que tem pé de coco Que Tira pra vender Esse pessoal Assim, né? Que vende disso assim Dessas coisas Descasse o na inchada, né? Aí o senhor vai aprender também Como é Aí fui tentar, gente Um dia Não é que eu aprendi Ó No instante A pessoa Já descasquei um, gente Ó Né? Aqui já comecei o outro Ó, pessoal É muito rápido Pra descascar Só tem que ter cuidado aqui Na mão, né? Pra não bater na inchada Mas tudo que a pessoa pega Prática Aí Não tem perigo não É ruim pra quem vai começar Assim A prender, né? Com o facão, gente A gente descasca também Só que demora bastante E A pessoa faz muita força Nas mãos Na inchada É mais ligeira Aí eu vou descascar Porque Já fica descascado Pra quando eu precisar Fazer alguma receita Que tenha coco, né? Aí Já tem descascado Né, Bruno? Ó, gente Já tô terminando esse Tá vendo como é? Ligeiro E ainda mais arranco Reto na base da unha Eita, meu Deus É assim Tem que aprender a fazer de tudo, né? De tudo um pouco eu sei fazer Graças a Deus Não é não, gente? Eu sempre gosto, gente De tá aprendendo Fazer as coisas, né? Às vezes tem coisa Que a gente não sabe fazer Assim, eu, né? Não sei fazer Aí eu digo assim Não, eu vou aprender a fazer Aí eu vou Tento e aprendo Né não, gente? Ó, pessoal No instante A pessoa descasca Já pensou Se for descascar No facão Né, Bruna? É Eu for descascar No facão Eu costumo mais Aqui na entrada É ligeiro Aqui, ó Vai sair aqui Essas buchinhas Ainda faço assim E arranco com a unha Com o dedo, ó Olha Cheio de água, gente Ó Coquinha A aguinha é tão boa, né, Bruna? É Descascar? Esse é o último já, né? É Era quatro Era seis Que eu tirei Aí dois Eu descasquei Pra fazer o bolo Não foi, Bruna? Foi E ficou quatro Aí Deixa eu apoiar ela aqui Os guinei já tá ali Tô fraco, tô fraco Também o calor desse É pra tá fraco mesmo Tá tão quente, gente Tá aqui hoje Muito quente É interessante Descantar dele, né? Porque Tanto que come Ainda que eu tô tão fraco Quando eu era pequena, gente Aí Papai criava Aqui, né? Aí eu gostava De tá imitando Aí eu ficava Tô fraco, tô fraco, tô fraco Que era pra poderzinho É É bom demais, gente Quando a gente é criança, né? Pronto, gente Tá aqui É meu jeito de descascar coco Quem descascar coco Comenta aí Tá certo? Deixa nos comentários Quem de vocês aí já descascou Descasca Ou sabe descascar desse jeito Pode comentar aí Tá certo, gente? Aqui, gente Olha No estatu eu descasquei Quatro coco grandes, ó Eles não são pequenininhos, não Né, Bruna? É São grandinhos, ó Aí agora vale tirar As laranjinhas Né? Tem umas laranjinhas Pouquinha Mas tá boa de tirar Madurinha dá pra chupar E eu gosto muito de laranja Né, gente? Aqui, gente Meus quatro coco, né? Deixa eu ver se eu consigo Levantar a Bruna Do chão Ó, gente A bagunça que fica Tá vendo de Fica o chão E fica eu Cheio de pó de coco Né? Após tá aqui, pessoal Olha Quatro coco Aí agora nós vamos lá Oxente, não fica não, Bruna Uhum Fica aqui Né, não? Uhum Deixa Vou arrumar outro canto Pra botar, né, Bruna? É Aí, pessoal Tá aqui, ó Quatro coco Tá certo? Agora vamos comigo Tirar a laranja Gente, já tô aqui No pé laranja Com a minha varinha De eu tirar a laranja Mas a gente tá manchinha Será que alcança O pé laranja? Eita, vara boa Né, Bruna? É Aí, gente Ó, tem um ganchinho aqui, ó Vamos tirar Aí, gente Tem pouquinho Porque ainda não tá na sacra delas não Aqui Se tivesse muita água A pessoa aguava, gente Aí Botava, não faltava laranja Mas aqui só bota assim De tempo em tempo, né? Aí aqui tem quatro pés Laranja Aí Quando bota, gente É muito laranja os quatro pés Né, Bruna? É Já que faz gosto, pessoal Dá pra pessoa ver os pés laranja Aí tem pouquinho nesse daqui Mas Eu tô com vontade De chupar laranja Aí dá pra tirar aqui Arrumar uns Né, Bruna? Tá nóis, hein? Aham Mas vamos tirar, né? É Deixa eu passar pra cá Olha, gente Tá aqui Eu vou Cadê? Quebrou-se o gancho É bom o doce Dá de ferro Olha, gente Como é que eu tiro Aí ela fica aqui no gancho Tá vendo, pessoal? É aqui Né? Aí Vamos pegar aqui É bom, gente Porque não derruba, né? Não é de queda Duas laranjinhas São tão docinhas, pessoal Tão docinhas Tão linda Não é? Linda Vamos chupar nesse tanto, né, Bruna? É É ruimzinho Deixa eu pegar o barro pra nós botar, né? É Olha essa, como tá É Madurinha, não tá? Uhum Dá um zoom aqui, ó Enganchou Enganchou a Bruna Ai Chega Aqui É que vai derrubar as novinhas, né? É Batendo assim Eu não gosto não, gente De tirar Laranja batendo não Porque As novinhas, elas caem Né? Mas parece que vai ser o jeito Tirar assim, ó Os ganchos quebrou Acho que foi de tanto eu tirar Aí Olha aí, caiu Não quebrou Foi Aí foi forçando o gancho Aí tirou Ai Caiu Caiu três, madura Tem muito, mas tá novinha, né, Bruna? É Olha aí, pessoal Aqui, ó Mestre, madurinho Tem muito novinha Mostra aqui, Bruna Tem muito assim, pessoal, ó Elas ainda tão novinha, né? Não presta não pra chupar ainda Mas Arrumamos aqui Né, Bruna? Fala aí Aqui, show Aqui, show Agora lá em cima Aí em cima da outra Essa Aham Ai Ai, tá aí É porque a vara é grande Aí pesa Né? Pronto Pronto Tirei mais laranja pra não chupar Né, Bruna? Tem bastante, mas tá novinha ainda Aí tirei mais essas aqui Só pra não chupar agora Porque madura não tem muito não ainda Né, Bruna? É Só daqui um dia Quando as novinhas tiver boas, né? Aí, pessoal Esse foi o meu vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Né? Mostrei a vocês como é que eu descaço coco Na enxada Tá certo? Mostrei aqui meu pelo laranja Ainda tem mais ali em cima Quando tiver botano Aí eu mostro pra vocês Meu pelo laranja Tá certo? Deixa o like aí Se inscreva Quem não for inscrito Compartilha o vídeo Tá certo, pessoal? Tchau E até o próximo vídeo Se Deus quiser E o Senhor Jesus Cristo nos permitir Tchau, gente Fico com todos com Deus